Oi gente, a gente veio aqui no Púbica Pele, a gente vai fazer um tratamento, uma reabilitação dos fios, do couro cabeludo, de tudo, porque a situação tá grave, tá feia coisa. Vai ser uma reabilitação de um mês com a Rosy Félix, que é uma das nossas mestres da ajuda. A gente vem uma vez por semana aqui e ela vai fazer um tratamento na Diana e outro em mim, de acordo com a necessidade de cada uma. E a gente veio aqui, a gente tá na luz do dia pra vocês verem realmente como tá a situação dos nossos cabelos. Olha só, eu levanto e ele não cai praticamente, não tem peso. Eu tô, desisto, é todo dia, é um headroom, eu coloco ele aqui. E o meu tá muito ressecado por conta da tinta, né, assim, o meu cabelo é muito fino, muito poroso. Eu também. Quando pinta, no dia que pinta ele até fica bom, mas depois não. Então a gente, a Rosy propôs um tratamento diferenciado pra mim e outro pra Diana. E a gente vai ver como é que fica a partir de hoje até o último dia dessas quatro semanas. A gente vai registrando por aqui o passo a passo. Vamos entrar agora? Vamos lá que ela tá esperando a gente. Eu e Júlia, acabamos de subir, e aí a Rose e a Vanessa já estão colocando os produtos nos nossos cabelos. E a gente tinha dito que a gente lá embaixo ia fazer diferente. Só que a gente tem fios muito parecidos, né, Júlia? É, síndrome e poroso. Então vai ser o mesmo tratamento pras duas. O tratamento como é que chama? Alvoterapia. É uma proteína pura, tá? É proteína pura, pra reabilitar mesmo quem tá mal. Não é isso? Tipo assim, tirar o cabelo do CTI. Então é isso, nossos cabelos estão no CTI. Ok? Até já. Agora o cabelo, a gente, ela passou o produto e a gente foi pra uma, pra um vapor, né? E aí, quando termina, ele tá duro. Duro, 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 duro. E agora eu vou lavar e depois a gente vai mostrar como ficou. Então, entendeu? A gente acabou de fazer agora a primeira parte, né? O primeiro dia do nosso tratamento. Tá 11. 1 a 12. E aqui é o resultado. Tá indo pra mim. Já na primeira aplicação, né? Olha isso. Porque vídeo não dá pra tocar, mas juro. Antes do meu, eu tava pra ver. O fio, eu levantei e ele ficou em pé. Ele tá, olha isso. Aí a Dianne ainda fez cor. E eu fiz cor, que tá no outro post. Dá pra ver que tem uma diferença também. Mas é uma, e hoje é o primeiro dia de reabilitação. Imagina como a gente vai ficar daqui. No tratamento com algas, né? 3 semanas. No tratamento com algas. No prêmio. No diálogo. É verdade. Então, na semana. E nós estimeamos com um novo. E nós estimeamos com um novo antigo sobrevivo. E nós estimeamos com um novo antigo sobrevivo. Obrigado.